O comércio varejista paulista deve crescer 3,3% em dezembro, segundo a estimativa da Fê Comércio. A elevação se deve ao acréscimo real dos recursos que serão destinados às compras de Natal, estimados em cerca de 30% do total. Data mais importante para o comércio, o Natal promete fazer o seu papel de aquecer as vendas de fim de ano e colaborar para a recuperação da economia no segundo semestre, a despeito das expectativas pessimistas que predominaram no início deste ano. No segundo semestre nós tivemos uma recuperação de salários, que é normal, as grandes categorias químicos, testes metalúrgicos, comerciários, bancários, todos eles têm um reajuste salarial e nós temos um desemprego efetivamente baixo. E também o financiamento dos bancos no segundo semestre deste ano ajudou um pouco o crescimento do comércio principalmente. O varejo paulista deverá encerrar 2013 com expansão de 4% nas vendas reais em relação ao ano passado, segundo a avaliação da Fê Comércio do Estado de São Paulo. O valor total deverá alcançar R$ 502 bilhões, sendo R$ 50,9 bilhões esperados apenas para dezembro. Foi um ano positivo, a gente teve um crescimento entre 15%, teve mês que teve 20%. A loja vendeu em média de 20% a 30% a mais este ano, a gente está super feliz e super animado até para as vendas mesmo no final do ano. O 13º terá um papel importante na movimentação de Natal. A previsão é de alta de 2,2%, valor superior ao obtido no final do ano passado. Mais um motivo para a confiança dos lojistas estar em alta. Com a melhora do comércio, a melhora do varejo neste segundo semestre, a expectativa de crescimento de vendas em relação ao mesmo período do ano anterior, de 2012, a expectativa de crescimento na casa de 9%. Se nos anos anteriores o resultado do PIB foi atribuído ao consumo das famílias e ao desempenho do setor agrícola, em 2014 esse crescimento passará a ocorrer de maneira mais equilibrada. Para o varejo paulista, a estimativa é de elevação de 3% no próximo ano. Legenda Adriana Zanotto